Me trancou? E é? Me ajuda a descer daqui? Ha! Cansou ou tá com medo? Você não trouxe aquela fita? Eu quero ouvir! Ah, Duda, eu prometi ajudar eles aqui, né? Você já ajudou, né? Eu quero ouvir logo aquela fita. Vem, me ajuda a descer daqui. Tá bom, peraí, calma. Peraí. Fica calma, que eu não vou me descer. Calma! Vem, vem descendo que eu tô aqui. Não, não vai. Eu tô, vem, vem na rua. Não, não canto. Você tá indo rápido. Não tô. O que eu vou cantar É o que vem de você. Peraí! E se eu chorar Tudo bem é você Sabe A gente tem a vida inteira Eu brincava muito aqui quando eu era pequena, sabe? Quando o vovô comprou a casa grande. Antigamente isso aqui era uma chacra. Hoje em dia ficou no meio do bairro, perdeu o isolamento. Mas eu gosto. 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 Gosto de sentir-me. Eu queria lhe dizer. Mas... Eu acabei concluindo. Acabou concluindo que... Que não seria certo eu omitir uma coisa Da importância dessas. Sabe, Luísa? Existem erros primários na administração das cantinas. Sabe, Luísa? Eu varei noites e noites estudando, analisando aquela papelada toda que eu levei. Eu não estou querendo aqui acusar o Julio, quem quer que seja. Mas a verdade é que os erros foram condestatados. E além disso, há uma grande falta de criatividade na condução dos negócios. Sabe, muita coisa poderia ser proposta. E temos... Experiência... Sabe... PUTINHA Que saudade. O que você ficou? De aparecer ontem e não apareceu, o que que houve? Acabou não dando tempo, pós o exame. Então vamos sair daqui, que eu quero ir para uma... Oi, Tani, senhor. Oi, seu Gaspar, tudo bem? Essa aqui é a Nina, que eu te falei outro dia, você está lembrado dela? Claro que eu lembro. Muito prazer, meu querido. Muito prazer, meu querido. Sabe escolher, hein? Bom, a gente tem que ir, porque a gente vai. A gente tem que ir. Tchau, senhor Gaspar. Tchau. Tchau, meu querido. Prazer. Tchau. Tudo bem, meu querido? Parece que ele se acertou com a garota, hein, Gaspar? É, parece. Parece. Mas por trás disso tem um rolo que eu nem te conto, sabe? Rolo, Gaspar? É. Que rolo? Bom, se eu disse que não te conto, é porque eu não vou contar, meu querido. O que é isso? Porque você é merica em matéria de fofoca, ó. Nem, ó, o que é que, ó. Eu, hein? Nem morto. Virei à noite no meu quarto Ela vai subir Ouço passos na escada Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne E um lençol azul Ô, Daniel Me diz uma coisa Aquele senhor que você me apresentou lá na portaria do condomínio Quem? O zelador? O que que tem? Ah, então ele era o zelador É, e daí? E... e você conhece o filho dele? Ah!